Oi, meus pipoca, meu bem se burrou. Fui desafiado para dar um geral aqui em cima. Não gostei muito do desafio, não. Mas quando eu estou na contagem regressiva, já vai chegar final de ano, Natal. E a gente tem aquela desculpa de deixar a casa mais que o original, né? Então, para o alto e avante. Vou mostrar a bagunça que está aqui em cima. Seja forte, porque as cenas são fortes, tá certo? Vamos começar por aqui, ó. Oi, senha. Porque aqui em cima é onde eu lavo minhas roupas. Aonde eu vou dar um check-up geral, certo? Vou mostrar aqui o canto que meu filho dorme durante a noite e que o marido dorme durante o dia. Olha o quarto. Olha o tchuco-tchuco. Olha só, gente. Aí aqui é onde eu guardo o tanquinho que eu ganhei. E aqui a máquina que queimou. Aí o marido quer consertar ainda, né? No futuro. Só dois sabem quando. Aí pronto. Aí eu vou lavar aqui. Vou tirar essas roupas dali. Vou lavar. E seja lá o que Deus quiser. Vamos ver quantas horas eu vou gastar para deixar isso aqui, o pipoco do trovão. Porque você sabe, né? Que eu sou mais que o original. E aqui, ó, esse festival de roupa suja. Aí aqui, ó, pegador no chão que eu mando meu filho apanhar as roupas, né? É o jeito que ele apanha. Jogando tudo, mas apanha. E aqui eu estou enchendo a caixa para lavar a roupa. Porque se faltar, pelo menos eu estou prevenida. Sempre aqui aquele tijolo é uma simpatia. Não, gente. É para segurar a mangueira, que esse não cai. Então, vamos lá para o alto e avante. Ó, gente. Está ali a porta. Aqui é a porta, ó. Como ela é bonita. Até uma porta nova eu vou colocar. Porque essa daqui, ó, o vento já rasgou todinho. Então, final de ano. Tudo novo. Vida nova. Só que não. Só a porta mesmo. E vou dar o geral aqui. Aí aqui eu vou lavar com o resto da água da máquina. Porque você sabe que a gente tem que economizar, né? Isso daqui eu não vou mexer. Porque isso aqui é a cerâmica do futuro, entendeu? Que o marido vai colocar aqui em cima. Agora quando? Só Jesus sabe. Mas pelo menos a cerâmica já tem. Pronto. Aí eu vou jogar essa cadeira. Vou ver se o marido recicla ela, né? Igual que ele recicla a outra. Se ele não recicla, ele vai para o lixo. Porque vamos jogar tudo que não se aproveita. O tanquinho na minha máquina. Vou botar ela lá fora para poder lavar aqui. Para ajeitar ela, gente. Sabe quanto custa? Porque o cabra cobrou 200 reais. Aí eu sei. Se a gente soubesse o quadro problema. Mas já pesquisei aqui só na internet. Eu mesmo, o marido mesmo consertava. Mas a gente não sabe, né? Então procurar o celular na posição boa. Para a gente começar a trabalhar. Pronto. Vamos brincar de dar uma geral. Gente, olha. Eu para mim dar uma geral. De verdade, de verdade. Ui, papai. Demora. Porque eu não sou romótica. E também não sei colocar pausa em nada, não. Então vocês vão ter que mais aguentar. Ó. Ou como é o nome disso aqui? É o... O travesseiro do meu filho. Porque nem isso ele bota. Aí, ou seja... Eu também não boto, não. Porque eu também não sou aquela mãe romótica, não. Aí isso aqui eu vou lavar. Vou lavar. Vou lavar. Aí, para outra e avante. Se tem lixo, não imagina. Ó, tudo que cuida. Se vocês que estão aí do outro lado tiver alergia, vai começar a espirrar. Ui. Cortou um dele de hip hop. Você que mora na favela, que levou um tiro, que fez não sei o que lá. Ó. Eles adoram essas coisas. Tá louco, cachoeira. Pronto. Vamos achar um... Vou torturar vocês, não. Tá certo? Vou deixar no pausa. Pronto. Cheguei. Fui buscar o lençol. Bem original. Bem limpinho. Aí agora... Quando é que tu vai trocar esse lençol assim? Só para o ano. Final de 2018. É, minha filha. Aqui é assim. Pode estar gastando muita... Muita pressão, não. Olha que coisa mais viagrada. Isso é muito fresco, né? Mas, parou até agora. Tem que esconder aqui as coisas. Encostar mais ali. Pronto. E agora, lascar água no chão. Eu como aqui o piso é grosso, não tem muita... Viedade, né? O problema é a lei. Ui! Morrei. Não tem ideia para fazer faxina mais, não. Aí agora... Lasco a água. Água de sabão. Vou mudar a posição da cama para vocês verem. Para vocês não dizerem que eu estou falsificando. Olha o chão. Estou jogando água. Água da ropa. Aí ali já está forrado. Está assim, meio tortinha, assim para não molhar. Conseguiu traduzir, né? Parece uma cama de verdade, né? Olha. Aí agora aqui é só lavar. Botar as coisas no lugar que aqui não tem nada, só a cama dele mesmo. Agora, em compensação aqui, ó. Olha o tanto de roupa suja. Essa aí era a urnação. Então, em geral, aqui vocês me amam, viu gente? Ai, papai. Pronto. Aqui é simples. É só lavar o chão. Dar vida à cama. Porque a cama estava parecendo um chiquete de porco. Espera aí. Porque isso aqui não é nem para me fazer. É para ele. Porque eu acho assim. Você tem que ajeitar pela manhã onde você dorme, né? Mas nunca tem tempo. Sábado e domingo é para avissar atrás de uma bola. Aí dá raiva. Demora que eu só venha ajeitar aqui. Porque filho, filho é benção, gente. Eles acham que vocês têm a obrigação de fazer tudo. E ele, por vocês, não faz pê nenhum. Então, parou até a vontade. Deixei isso aqui bem limpinho. Ai, papai. Senhor, quando é que tu vai fazer isso aqui de novo? Eu espero só em 2020. Porque a minha... Isso aqui é dele, né? Então, ele que se vire. Aí, agora ali, ó. Ali sim que é o pipoco do trovão. Mas aqui no quarto eu já terminei, né? Falta só aqui, ó. Olha para a nossa alegria. Um gato ali dormindo. Aí, ali, lavando roupa, né? Enquanto eu só vou adiantando o meu lado aqui. Porque senão eu vou dormir aqui. Pronto. Esse quarto aqui eu estou livre. Agora falta só aqui. Ó, estou varrendo aqui, ó. Amenizando o sofrimento. Olha os lixos. Ai, meu Deus. Falta pouco para terminar. Graças a Deus. Aqui... Ó, as roupas estendidas. Porque, né? Aí, aqui eu também estendo roupa. Mas já está limpa aqui. Conseguiu traduzir, né? Parou até avante. E vamos ser felizes para sempre. Aí, agora o que é que falta aqui? Eu terminar a roupa. Varrer. Encher o... A caixa onde que falte. E fechar ela, né? E vamos isso, gente. Vamos para o alto e avante. Vamos ser felizes para sempre. Na cidade tão, tão pertinho. Ó, vou mostrar aqui em cima para vocês, ó. A maioria das pessoas mora aqui. Primeiro andar. Ali, ó. Aqui, ó. Casa do vizinho. Onde tem o pé de manga. Ali é onde o meu filho está construindo. E aqui é a minha laje. Aqui é onde vai ser... Onde vai ser a churrasqueira no futuro. Onde tem essa toalha estendida. O marido vai botar uma churrasqueira. Entendeu? Para a gente ser o pipoco do trovão. Ó, gente. Graças a Deus terminei, ó. Já limpei o chão. Já terminei aqui as roupas. Falta só puxar a água. As roupas estão tudo limpas. Aqui o quarto do... Do adolescente. Já está pronto. Isso daqui é a porta. Isso aqui é a porta que vai ser colocada quando ele for dormir. Pronto. Tô morta. Eu gastei duas horas, gente, para fazer esse moído aqui. Vocês acreditam? Aí vou só fechar ali a máquina. A caixa d'água, assim. Me ajude. E pronto. Vamos ser felizes para sempre. Puxa a água. Estou livre para ser feliz na cidade tão, tão distante. Pronto. Espero que vocês tenham gostado. Tá certo, gente? Não me faça o convite de dar uma geral em casa. Senão eu vou dar uma voadora em vocês. É... Mostrar que eu fechei a... 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 A caixa para depois vocês... Sim, você deixou aberta. Aí aqui, ó. Eu vou deixar esse restinho d'água porque aqui é muito quente. Aí como eu moro lá embaixo, aí pelo menos já fica a laje bem fresquinha, né? Pronto. Parou alto e avante. Vamos ser felizes na cidade tão, tão distante. Ô, gente. Uma dica para vocês. A gente tem as calcinhas de vocês, as cuecas ali, ó. No cabo de vassoura. É só botar ali e ser feliz para sempre. Ui, como é só romântica. Ui, como é só romântica.